Olha, gente, a gente fala agora que 2022 foi um ano super importante para o Hospital Pequeno Anjo de Itajaí. Foi quando a unidade recebeu o primeiro tomógrafo, depois de 50 anos de espera. Mas o que chama atenção é que até agora esse equipamento não começou a funcionar. Já se passaram dois anos e aí a Juliana Sene conta pra gente o motivo, né, Juliana? É, o motivo é bem estranho, Marta. Olha, a instalação desse equipamento, pra fazer a instalação, é necessária a ampliação e também a reforma aqui do pronto atendimento do Hospital Infantil Pequeno Anjo, que atende todas as crianças e adolescentes aqui da nossa região pelo SUS. Seria necessário fazer um centro de diagnóstico no local pra esse aparelho, esse tomógrafo, começar a funcionar. Mas esse tipo de projeto, de acordo com o hospital, depende de aprovação junto à vigilância sanitária do Estado. E até agora, como você disse, dois anos depois, ainda não veio essa aprovação. Como o equipamento, Marta, é grande, precisa de espaço, não é possível deixá-lo aqui na unidade. Então, o hospital também está pagando um depósito em que esse aparelho, esse equipamento está até agora. Em contrapartida, os exames que dependem do tomógrafo, eles continuam sendo feitos, mas aí empresas terceirizadas. Então, tem dois custos para o hospital. A gente lembra que esse aparelho foi adquirido com uma verba que o hospital recebeu e custou um milhão de reais. E facilitaria não só a economia do Hospital Infantil Pequeno Anjo, como facilitaria também os atendimentos aos pacientes que são acamados. Por isso foi comprado na época até um tomógrafo bem moderno para garantir o atendimento aos pacientes. Mais estranho ainda do que a demora, Marta, é a resposta que a gente recebeu do governo do Estado de Santa Catarina. A assessoria direta do secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina deu a informação de que o projeto da nova ala do Hospital Pequeno Anjo, que contemplaria a instalação desse novo equipamento, estava no governo do Estado, no setor da vigilância. Além disso, também estaria na Comissão de Saúde da LESC, mas o presidente da comissão afirmou que desconhece o projeto. Então, a gente achou bem estranha essa resposta, tanto da LESC quanto do governo do Estado. Vamos continuar em busca de resposta junto ao hospital e também ao governo, para saber então se esse impasse acaba sendo resolvido o quanto antes, porque gera um custo e também um transtorno para os pacientes. Volto com você aí no estúdio.